Bolsonaro, ó, estamos aqui em Juazeiro do Norte, reunião da direita Cariri, junto com o pessoal da direita Ceará. Será que haverá alguém? Será? Aaaaaah! Aaaaaah! Vitor! 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 A agência de Bolsonaro, nosso primeiro presidente do Brasil. Isso aí, pessoal, porque a parte de hoje já é Bolsonaro e chegou. Estamos juntos, Bolsonaro. Itapeva também te apoia. A mulherada gaúcha está com Bolsonaro! A mulherada gaúcha, Brasil! O que passa na nação, sua bandeira! A mulherada gaúcha está com Bolsonaro! A mulherada gaúcha está com Legenda por Sônia Ruberti